Seven Digital, comprar o seu Intel tá muito mais fácil do que você imagina. Um Pente 141.6, mais a mesa, mais o estabilizador, mais a cadeira, mais a impressora com jato de tinta colorida. R$ 2.160,00. Quer pagar financiado? R$ 24,00 de R$ 138,00 e você ainda ganha dinheiro. É isso mesmo. Fez financiamento, aprovou financiamento? Leva R$ 200,00 na hora. Aqui na Vila Mariana, 5579-9903. É Seven Digital, esperando por você.